Ao longo das oito temporadas já produzidas do Shark Tank Brasil, muitos empreendedores já receberam o apoio dos tubarões para alavancarem seus negócios. Porém, apesar dessas pessoas acharem que com um mega empresário ao lado, tudo daria certo, o fato é que nem todas as empresas que receberam a intenção de investimento dos sharks se tornaram um sucesso. Pensando nisso, hoje a gente resolveu mostrar então alguns casos de negócios que, apesar do apoio dos tubarões no show, acabaram fechando suas portas. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Nos últimos dias a gente está presenciando um aumento do dólar que a gente nunca viu antes. E se continuar assim, daqui a pouco ele vai estar valendo mais de 6 reais. Agora pensa comigo, imagina se nesse momento você tivesse acesso a uma fonte de renda que te permitisse lucrar em dólar. Seria um sonho, não é? Bom, agora se liga nos resultados da Maria. Ela seguiu o que foi ensinado e faturou 984 dólares morando aqui no Brasil e sem precisar falar inglês. Bom, se você quer entender o que está acontecendo no Brasil para tantas pessoas estarem lucrando em dólar através da internet aí nos últimos dias, clica no link aqui abaixo desse vídeo que o meu amigo Tiago vai te liberar acesso a um treinamento 100% gratuito para você entrar nesse novo mercado de trabalho. E pode ficar tranquilo que eu confio no Tiago, ele me ensinou a como fazer isso e eu tenho certeza de que você vai aprender também. Então não perde tempo e clica no link aqui abaixo. Quick Summer A Quick Summer apareceu ainda nas primeiras temporadas do programa e os seus fundadores, Eliane e Gabriel Ramout, vieram com um discurso poderoso dizendo que iriam revolucionar a maneira de como passamos protetor solar. O produto sinceramente não era nada demais, era apenas um aplicador que fazia com que não sujássemos a mão na hora de passar o protetor ou bronzeador, na hora do lazer, na praia, na piscina. Eles demonstraram como seria e os sharks claramente não ficaram nada impressionados com o produto. Gabriel e Eliane ofereceram a oportunidade aos sharks de entrarem no negócio por 300 mil reais por 20% da empresa. Porém, os tubarões tiveram várias objeções, sobretudo no negócio, desde o preço ao que era vendido, o cliente final, até o produto mesmo que não parecia ser nada revolucionário. Então o nosso custo do produto são 5 reais e 80, e a ideia é vender para as lojas por 25 reais, para que eles possam vender em torno de 35 a 40 reais para o cliente final. Nossa, caro pra caramba. Mesmo assim, João Apolinário viu uma oportunidade de talvez comercializar somente a embalagem que ele achou interessante na sua máquina de vendas. De repente, colocar ali como um brinde para quem comprasse algum produto, algum protetor, por exemplo, fazia mais sentido para ele. Então ele fez uma proposta dos 300 mil, só que por 50% do negócio. Mudando todo o teu negócio, quer dizer, a minha proposta é esses 300 mil por 50% do teu negócio. Não desce negócio, se eu compro 50% da tua capeta. Eles ainda tentaram negociar um pouco mais, mas no final acabaram fechando com o João pelos 300 mil por 50%. Só que após o programa, as coisas, ao que parece, não saíram como planejado para ambas as partes. Não se tem muitas notícias se o acordo entre eles realmente saiu ou se foi brecado na hora do famoso dual diligence, que é quando os sharks vão ver mesmo se está tudo certinho com a empresa. E aí sim eles fecham, de fato, a parceria. Fato é que a Quick Summer sumiu do mapa. A última postagem em sua página no Instagram foi em 2018, com referência ao próprio programa e o site da empresa já nem existe mais. Tudo leva a crer que a empresa não obteve o sucesso e hoje faliu. Autêntico. Autêntico, ela foi apresentada por volta de 2019 pela sua fundadora Thais Carminati. A empresa era relacionada a imóveis e tinha como missão facilitar o aluguel de apartamentos para um curto prazo, ser tipo um anfitrião realmente, tendo o diferencial de tomar conta de tudo, desde o processo de reserva até a limpeza do local. A Thais pediu 500 mil reais por 10% da empresa, um valuation meio salgado na opinião dos sharks. Mesmo assim, eles gostaram do negócio e se interessaram pela ideia, ainda mais depois de entenderem que ela já tinha conseguido algumas dezenas de clientes, mesmo estando somente no estado de São Paulo. Estamos apenas em São Paulo hoje, nos melhores endereços. A gente está no mercado há dois anos, já fizemos mais de 5 mil reservas, mais de 6 mil hóspedes e já tivemos mais de 18 mil diárias. Só que o fato do valuation absurdo para uma empresa que ainda nem dava lucro pegou um pouco para os sharks. Quanto sobra desses 500 mil para vocês de líquido líquido? A gente está com uma margem EBITDA hoje de 10%, isso antes de prolabora e antes de impostos. Então não é EBITDA, né? O que a gente perguntou foi quanto que deixa na última linha lá do teu DRE? A gente não está positivo, não tem lucro líquido, né? Mas isso não fez com que os tubarões desistissem do negócio. A Polinário fez uma proposta de 500 mil reais por 30%, enquanto a Camila Farane e o Semenzato se juntaram e fizeram uma de 500 mil por 20% mais algumas condições. No final, ela ainda conseguiu fechar com os dois tubarões por 15%. Mas infelizmente, ao que parece, a Autêntico não durou muito tempo, mesmo com essa exposição e ao possível apoio dos sharks. Assim como no exemplo anterior, o site da empresa já não está mais no ar e a última postagem na página oficial do Instagram deles foi em 2019, dando a entender que a empresa não existe mais. Não se tem notícia, mas é muito provável que os dois tubarões, após o Duo Diligence, nem devem ter fechado a parceria que foi mostrada na TV. A ideia era boa, mas o fato de a pandemia ter vindo logo em seguida deve ter quebrado também, já que como alguém iria alugar um imóvel a curto prazo, sendo que mal podia sair de casa. Urban Em 2018, na terceira temporada do programa, fomos apresentados a Urban, uma empresa que oferecia vários produtos focados na segurança e no conforto dos seus clientes. O carro-chefe da empresa era mochila antifurto e foi focado nela, que Fernanda Luz e o Herbert Pereira fizeram o pitch para os tubarões. Diferente de outros casos, os dois foram com uma proposta bem justa. Pediram 40 mil por 20% da empresa. O diferencial deles para terem essa mochila anti-roubo era o zíper. O acessório ficava na parte de trás, impossibilitando ali que o trombadinha mexesse na sua mochila enquanto você está de costas. Muito comum em lugares mega lotados, metrôs, por exemplo, se você tiver com a mochila normal, o cara vai ali na muvuca, abre o zíper de sua mochila e pega as coisas suas. Com essa mochila não tinha como, porque o zíper ficava bem aqui nas suas costas. Eles tinham até uma patente do produto e eu me lembro de nessa época essa mochila meio que dá uma viralizada, sabe? A galera compartilhava mesmo, assim, ó uma ideia boa aí de mochila para quem anda aí em metrô, para quem anda, pega lugares lotados, né? E os sharks tiraram as suas dúvidas, viram que desde 2016 eles já estavam no mercado vendendo na sua loja online, só que algumas coisas preocuparam os tubarões, né? Uma, que os dois fundadores não estavam integralmente focados na empresa, eles tinham outros afazeres e outra era com relação ao produto, né? Primeiro, ao design, que acharam não muito atraente e outra, o custo, que acharam um pouco caro. Na época era vendido por 140 reais, se não me falha a memória. Isso fez com que quase todos desistissem do negócio, a não ser ele, o homem que compraria até mesmo a sua sogra, né? O Apolinário, o nome da fera. Ele ofereceu os 40 mil por 50% do negócio e mesmo assim eles aceitaram a proposta. Pô, o Apolinário foi, também queria comprar a empresa inteira dos caras, na pichincha, né? Tá barato demais! O fato foi que, dois anos após aparecerem no programa, a empresa já estava colocando suas mochilas em queima de estoque para dar fim nos acessórios que eles ainda tinham. E logo depois, soltaram uma nota, dizendo que tinham zerado o estoque e que voltariam com mais produtos em breve. Só que, pelo visto, esse dia nunca chegou, pelo menos até agora. Se o Apolinário deu para trás ali no acordo ou se eles mesmo desistiram, né? A gente não sabe, mas o fato é que não foi para frente. Pet Bamboo Esse talvez seja o caso mais chocante de todos, né? A Pet Bamboo é uma empresa especializada em produtos sustentáveis para animais e estimação. Um mercado, né, galera, que, convenhamos aí, cresce a cada dia. Em 2019, Petra Xi, fundadora da empresa, foi apresentar o negócio para os Sharks e mostrou ali alguns números que chamaram a atenção, como, por exemplo, já terem faturado 350 mil reais já no primeiro ano de existência da empresa. Ela pediu 500 mil reais em troca de 20% do negócio, números que pareciam até que justos devido a toda a estrutura e das vendas que eles já faziam, um empreendimento já pronto, né, o que parece que só precisava de mais dinheiro para alavancar ainda mais o negócio. Porém, os Sharks, que entendem, né, viram alguns probleminhas aí e questionaram um pouquinho a mulher. Lá está com um aluguel de 17 mil reais. Quanto você fatura lá? Shopping lá está faturando 40 mil reais. Então você está com 40 mil lá, então você vai ter uma operação lá... Lá é uma operação deficitária hoje. Você me deu um banho de água gelada agora, mulher. Só que isso não tirou o interesse de dois, né, do Semenzato e do Caito. Depois de uma briga entre os tubarões, a gente pode dizer assim, a Petra aceitou ali os 500 mil reais por 45% da empresa do Semenzato. O negócio parecia que iria estourar, né, agora com o mestre das franquias aí ajudando. Até em site especializado a Petra apareceu. Mas parece que o mundo dá voltas e o que tudo indica que o Shark, ele entrou realmente no negócio, só que não adiantou. Com a pandemia, os negócios da empresa devem ter caído muito em fevereiro de 2021, a Pet Bambu soltou uma nota no Instagram dizendo que eles estavam encerrando os trabalhos. O Insta deles até hoje tem mais de 30 mil seguidores, o que mostra que a empresa já tinha um bom público para venda. Tem um corte, inclusive, do Semenzato falando de uma tal aí, uma empresa que ele chegou a aportar um dinheiro, mas que teve que fechar e tudo leva a crer que ele estava falando da Pet Bambu. Cheguei a fazer uma primeira tranche de investimento pequena e quando ela colocou o negócio para tracionar, ela percebeu que o negócio não... A conta não fechava, em resumo é isso. Não tinha margem. Mas uma paixão essa empreendedora pelo negócio, né, e aí eu tive que chamá-la em plena pandemia e falar você vai ter que fechar o seu negócio porque ele é inviável. Cara, essa empreendedora chorou, cara, uns 20 minutos mais ou menos. Ela ficou tão desapontada, mas tão desapontada por ter dado errado, que assim, não tem preço que pague o aprendizado que ela viveu naquele momento, entendeu? Então, eu acho que tem sim, agora arrepender jamais. Bom, ainda na mesma pegada nós fizemos um vídeo aqui mostrando que talvez tenha sido o maior escândalo do Shark Tank, né, a empresa Electro Pay. Ela fechou com os tubarões ali a princípio, né, no programa, e depois se envolveu numa polêmica cabulosa. Eu vou deixar aqui no card, no final do vídeo, pra vocês clicarem e assistirem também. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Então, deixa o seu like aí pra ajudar a gente, beleza? Até o próximo. Tchau.